Oi gente, tudo bom? Mais uma quarta-feira e tô aqui pra fazer de novo mais uma receita pra vocês. E hoje a gente vai fazer um bolo de iorgute sem glúten. Tô meia restrita, sabe? O médico tirou os glútenes, coisa que eu amo, né? Aí eu tô fazendo um teste pra ver, né? Se eu melhoro. Aí hoje eu vou ensinar vocês a fazer. Aí quem quiser seguir, segue a receita minha, gente. Roda a vinheta. E o bom dessa receita, né, Dona Beth? A gente fica de dica aí pro pessoal que tem algum tipo de intolerância, assim, como você descobriu que tem, né? É isso. Ou só quem tá fazendo uma dieta mesmo, né? Uma ótima receita, né? Uma ótima receita. Fica muito bom esse bolinho, viu? Uma delícia. A gente vai começar aqui, tá? Aqui a gente vai colocar quatro claras. E a gema, Dona Beth? A gema a gente vai usar depois. A gente vai bater aqui quatro claras em neve. Agora a gente vai acrescentando meia xícara de açúcar. Aqui é açúcar normal. Agora, se você quiser colocar o demerara, até mesmo açúcar culinário, né? Vocês colocam. Pode ser adoçante culinário. Isso, adoçante culinário. Eu falei açúcar culinário, mas é adoçante culinário. Dona Beth, você esqueceu de ligar o forno? Ai, gente, toda vez eu esqueço. Vou ligar o forno, só um pouquinho. Isso, antes você deixa pra pré-aquecer. Tinha até falado pro Eduardo, não posso esquecer de colocar o forno pra pré-aquecer. Eu esqueci. Você lembrou. Olha lá, eu liguei aqui no time de quarenta minutos, tá? Aí depois a gente vai vendo, né? Que tanto que vai passar. Agora a gente vai adicionando meia xícara de açúcar, como eu falei, né? E vai batendo, tá bom? Açúcar ou adoçante culinário, o demerara, até mesmo o mascavo fica bom, tá bom? A gente vai colocando aqui. Aqui a gente já bateu, olha que bonito que ficou, firminho, né? Agora a gente reserva. Na outra vasilha, a gente vai pegar aqui, ó, outra vasilha. As quatro gemas. Aí se vocês quiserem peneirar, tá? Vocês peneiram. Eu não vou peneirar não, porque o meu ovo tá bonitão, né? Tá novo. Aqui tem, deixa eu lembrar a minha receita, 100ml de óleo, tá? Ou meia xícara de chá, né? Isso, ou meia xícara de chá. Qual que é o tamanho da xícara que você usa para a receita toda? Sempre é de 200ml, tá? E faz minha também? Isso, sigo. Sigo, né? Sempre foi assim, né? Vamos colocar aqui também, ó, os dois copinhos de orgulho natural. Se vocês quiserem colocar o desnatado, tanto faz, né? Ou zero lactose também, né? Quem tiver alguma intolerância ao leite, né? A lactose. Uma colherzinha assim de baunilha, gente. Pra gostinho. Isso, pra dar gostinho. Agora a gente vai bater bem também isso daqui, tá? Ó, eu bati aqui mais ou menos um minutinho pra misturar. Eu esqueci de falar também, gente. No lugar do óleo, se vocês quiserem colocar óleo de coco, tá bom? Aí vocês, vê aí. Mas é a mesma medida, tá bom? A pessoa pode deixar o quão saudável ela quiser, né? Isso, isso. Mudando os ingredientes. É, isso mesmo. Ó, uma pitadinha de sal, que não pode faltar. Ó, esse daqui é um terço de xícara de polvilho doce. É queijo fazer ponte queijo. Isso. Eu não testei com o polvilho azedo, gente. Então eu testei só com o doce. Ah, se vocês perguntarem, eu não sei se o polvilho azedo dá. O que você acha? Já que o polvilho azedo daria aqui? Então, boa pergunta. Mas eu acredito que não. Eu acho que tem que ser o doce mesmo. É, eu testei com o doce. Mas se alguém souber, pode comentar aqui embaixo. Isso, é isso. E aqui, farinha de arroz. Eu tirei, como eu falei, eu tirei o glúten, né? Aí eu tô fazendo farinha de arroz. Uma xícara de farinha de arroz. Com sempre, 200 ml, tá? Agora eu vou dar uma outra batidinha aqui. Aí eu bati até misturar bem. Olha a cremosidade dessa massa, gente. Bem cremosa. Raspar bem aqui a beiradinha, né? Pra misturar bem, pra não ficar nenhum gruminho. Agora a gente pega esse açúcar, essa clara com açúcar que a gente bateu, né? A gente vai misturar aqui. Coloca um pouco, mistura. Não há dúvida, dona Brecht. Esse bolo, ele só vai meia xícara de açúcar. Fica sem açúcar? Não fica, gente. Fica bom, fica ótimo. Agora, se vocês achar que vai faltar, sabe? Dá pra colocar aqui no meio umas uvas, né? Uva passa, eu amo. Boa ideia, dona Brecht. Se quiser incrementar também, ela vai eu incrementar. Você pode colocar umas castanhas picadinhas. Aí vocês misturam devagar, sabe? Pra não perder essa aereação das claras, né? Que a gente bateu bem elas ali. Ela tá bem aerada. Que massa bonita, hein, dona Brecht? E cheirosa, gente. Que cheiro gostoso. Junto com o iogurte, né? O polvilho doce também tem um cheiro gostoso. Olha pra vocês verem. Parece até que eu já coloquei fermento, né? Tão cremosa que tá. Mas não foi ainda não. Não, vou colocar. Ó, esse foi eu perdi aqui. Não. Ó, o fermento, a gente vai colocar uma colherzinha assim, pequena. Essa colher do quê? Chá? Tô tem esse. Tô tem esse? É, mas eu acho que vai dar. Tá no finalzinho do fermento. Você compra. Pois é. Ó, uma colherzinha assim de chá. A gente mistura agora, ó. De leve também. Olha isso, gente. Olha só. Coisa mais linda. Agora aqui, ó. Vou pegar essa assadeira. Buraco no meio. Aí eu amo bolo com essas assadeiras, assim. Parece que é até mais gostoso, né? Cara de bolinho de café da tarde, né? Isso, bolinho de café da tarde. Eu tava aqui pensando nisso, sabia? Fazer um cafezinho pra tomar. E a sua produção já preparou a forma? Já. A produção já colocou o spray desmondante aqui pra mim. A produção, ó. Vou colocar no forno uns quarenta minutos. Mas aí depende de forno, né, gente? Aí vocês vão sentir aquele cheirinho maravilhoso e faz o teste do palito também pra confirmar. Depois a gente volta pra mostrar o resultado, tá? Eu olho ali. Foi tirado o bolo do forno, né? Agora a gente vai desvirar ele. Tá meio quente. Não deixa tá muito quente pra desvirar, não? Pra virar ele na assadeira. Porque pode rachar, né? Que ele tá bem fofinho. Agora vamos virar ele aqui. Eu tô na minha mão ao contrário. Deixa eu pegar com a minha mão certa. A minha mão certa. Com coisa que eu não tenho. Duas mãos, né? Esse dia até comentaram de eu ser canhota. Como é que consegue fazer as coisas certas sendo canhota? Olha, gente, que lindo. É, ó. Agora, se quiser fazer uma gracinha, é opcional, viu, gente? Vocês fazem, assim, pegar um pouquinho de açúcar de confeiteiro. Dá uma batidinha aqui só pra dar uma grata. Ou se quiser, sabe, pegar leite em pó, derreter ele assim, jogar em cima também. Ou até mesmo só leite em pó polvilhado fica bom também. Eu tinha falado derreter leite em pó. Não, é fazer um mingauzinho de leite em pó, né? Colocar um pouco de leite em pó, um pouco de leite, um pouquinho de creme de leite. Mas leite fica menos... Menos gordo, né? Aí você joga por cima uma caldinha de cabão também. Aqui não é completamente restrito, né, gente? Porque tem açúcar, tem tudo. Aí vocês vão no meio da dieta de vocês, assim. Se vocês quiserem tomar o whey, né? Colocar o whey. Cada um adapta da compartilhação. E isso aqui a gente dá a ideia, né? Aí vocês se adaptam. Gente, olha esse maciez. Ficou muito macio, cremoso. Leve, né? Ficou leve. Agora eu vou provar. É claro que eu já sei o sabor, né, gente? É muito bom. Muito gostoso. Pode fazer. Não ficou sem açúcar. Ficou uma delícia. Então não faz com um cafezinho, pra tomar no café da tarde. Muito bom. Tá faltando seu cafezinho, né, dona Beth? Tá faltando meu cafezinho. Não fiz. Então tá bom, gente. Vocês gostou do vídeo? Curte, curte, comenta, compartilha. E até a próxima. Tchau. O arroz? 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 O arroz?